Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feldes e o vídeo de hoje é bem rapidinho, eu vou mostrar mais umas coisinhas que eu fiz de crochê para o quartinho da Olivia. Eu mostrei para vocês como que eu fiz essa parede aqui, eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem conferir e eu já mostrei outras coisinhas do encheval da Olivia também. E para combinar com essa parede, olha um tapete lindo que eu fiz. Ele está medindo 1,10m de diâmetro. Eu comecei seguindo passo a passo que eu vou deixar o vídeo para vocês aqui, só que eu não obedeci a sequência das cores e eu também depois eu não passei mais a olhar no vídeo e eu fui fazendo do meu jeitinho. E outra coisa que eu fiz foi esse unicórnio lindo aqui, que ele é da receita da revista da Círculo de Amigurumi. A única coisa que eu mudei foi os cabelos, que eu optei por fazer correntinha e esse caixinho aqui que vocês acham na internet. E aí eu fiz uma linha multicolor, as patinhas, mãozinhas e aqui o cabelinho também para ficar bem fofinho. E eu estou amando a gente fazer, no outro vídeo que eu botei aqui a gente interagiu bastante, vocês deixaram um monte de recadinho que eu ia amar fazer crochê e realmente estou amando, estou fazendo essas peças e já com vontade de fazer mais. Então hoje o vídeo foi só para contar mesmo essas coisinhas que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui o que vocês gostam de fazer de crochê para mim me aventurar e fazer também. Um super beijo. Tchau!